Arthur, obrigado demais por estar com a gente hoje, quero mandar um abração para o chefe Lima que teve um problema sério hoje e o Arthur socorreu a gente em cima da hora, a gente sabe que tanta coisa que eles tem para fazer, ainda mais o chefe que tem dois restaurantes, é uma correria a vida desse povo, você pensa, não é porque é feriado o povo come do mesmo jeito né Arthur? É verdade, diminui um pouco o movimento, mas tem que estar ali a comida né, não tem jeito, eles podem não ir, mas vocês tem que estar prontos para recebê-los né, daí nós vamos fazer, eu até brinquei com o Arthur e falei que é uma receita de preguiçoso, que eu nem sabia, para te falar a verdade, que dava para fazer isso, que é o rondelle, mas feito com a massa de pastel, ou seja, você não precisa fazer a massa, porque massa de pastel você já encontra com maior facilidade hoje, vai ficar bonito como o Rafinha está te mostrando aí ó, olha que lindo, esse aqui o Arthur fez a hora que ele chegou, colocou para assar, já está pronto, rapidinho, ele colocou até outro já, mas olha, ele falou que em 15 minutos, fica tudo prontinho, daí eu vou te passar a receita, e ele trouxe vários tipos de recheio, mas ele optou por um, depois ele vai até mostrar para a gente outras combinações, mas o que que você vai precisar? Da massa, essa massa, esse rolo de massa é o que, de um quilo? Essa é de dois. De dois quilos, essa daí ela rende quanto Arthur, mais ou menos? Nossa, é muito, muito. Quantos rondelles? Eu acredito que uns 10, 12. Então você tem bastante gente na sua casa, você compra um de dois quilos, que é fácil para encontrar, até mais fácil de dois quilos, né? Você vai comprar o rolo da massa de pastel normal, que você encontra até nas prateleiras de congelados. É, nas prateleiras de mercado tem, normalmente se é um mercado mais, aquele voltado para o atacado, para o restaurante, ele tem essa de dois quilos, se não o normal é de mil quilos ou de um quilo. Nas feiras também, de um quilo. Nossa, a feira sempre teve, né? Tão engraçado esse, a feira é demais, né? Daí você vai precisar desse, no caso de um quilo, que é mais fácil para você encontrar, 500 mililitros do molho de tomate que já está na panela. Que ele já deixou na panela, você vai entender já já porquê, ele já colocou na panela mesmo, não está esquentando ainda, mas nós já vamos esquentar para você entender o que vai fazer com ele. Você vai precisar também, que ele já vai te mostrar, os 500 gramas de mussarela, já está aí na tela para você, 500 gramas de mussarela. Daí, para o que ele vai fazer, você vai usar também um maço de rúcula, para esse recheio que o Arturo optou. Um maço de rúcula, usa essa rúcula pequenininha, que é mais fininha, né Arturo? Também, pode ser. Parece uma baby, né? Tem mais cara mesmo de massa. Daí você vai usar também quatro tomates picados, do jeitinho que ele fez aí, bem picadinho. E manjericão a gosto. O Arturo trouxe outros recheios. Por exemplo, ele até falou para mim, se você quer usar o alho torrado, você pode fazer de alho com dois queijos, a ricota e o requeijão. E o milho, que você falou, né Arturo? Também, é. E quais as outras opções que você daria para o que você trouxe aqui? Pode fazer quatro queijos? Pode, essa receita é muito legal por isso. Por quê? Por exemplo, você recebeu um telefonema que vai vir uma visita na sua casa. Então, você abre a geladeira, o que você tiver. Um frango desfiado, um frango que sobrou assado de ontem. Que daí não precisa nem ser só o peito de frango, fica gostoso também. Pode ser com os frios, né? Pode ser com... Aí você pode ir para a parte da alta gastronomia com o ramon, por exemplo, com queijo de cabra. E aí já vira um prato muito mais elaborado, né? Mais sofisticado, com algo que você já tem em casa. Ou a base mesmo, né? Presunto, mussarela, mortadela, carne. Molho bolognese. Aí se você fizer um molho bolognese, não precisa nem pôr muita coisa, né? Que já fica carne. Nós vamos fazer isso que o Arturo falou. Como é que você vai fazer aí? Vamos pegar a massa. É muito prática, muito legal. Ela vem com plástico, toda ela vem, né? Por não grudar. Depois é importante fechar bem ela, porque ela seca. Tá. Deixa eu entender como é que vai fazer, meu Deus amado. Eu deixo ela aberta aqui. Então, eu vou... O Arturo estava falando para mim também, gente, que você pode, por exemplo, fazer e não precisa cortar na hora. Você deixa na geladeira. Achei que congelado não dá, né, Arturo? Isso, dá também. Mas deixa na geladeira? Dá também, dá. Você deixa na geladeira ou congelado? No outro dia, congelado. Daí você pega e corta a hora que a pessoa chegar, para ficar mais fresquinho ainda. Porque como fica pronto rapidinho, é o tempo de você fazer qualquer outro prato que você faria, né? Você corta, coloca no forno, 15 minutos no máximo, tá pronto. A quantidade de recheio vai de conforme você gosta mesmo. Se mais recheado, se menos, se maior o... Quem não gosta de mais recheado, né, Arturo? Não adianta. Todo mundo gosta de mais recheio, né? É verdade. E é o que você pode fazer também. Eu falei que é legal porque nós estamos no meio de um feriado, tem muita gente que emendou, se está na praia ou está no sítio, né, Arturo? Exatamente. Não está a fim de ficar aí, passar muito tempo na cozinha, já era. Qualquer... Em qualquer mercearia você acha massa de pastel, né, Arturo? É, fácil, né? Um atacado, esses mercados maiores tem também. Se não, pode ser massa menor também. Arturo, esse tomate que você colocou, é mais verdinho mesmo, que é para ele ser aí, para não ficar muito moleno, né? Para não soltar muita água na hora de assar ele, né? Tem que ser mais rápido. Então você usa os tomates menos maduros. Ah, está mais quentinho, já para sair mais água. Eu dei uma esquentada para ele poder soltar água já. Ah, isso é legal, né, gente? Você pode dar uma esquentadinha, que daí a água que fica, você já... Antes de colocar, você já vai tirando automaticamente. Manjericão. Você pode até, uma coisa legal de fazer... Que cheiro bom esse manjericão. É fazer com os filhos também, né? Fazer com as crianças. É, porque você já vai fazer... Ajudar eles a comerem um legume também, pode colocar legumes aqui, fica legal. Eles vão ficar interessados pelo prato, né? Vão. E vão dizer que eles quiseram. Você sabe que eu ia até te perguntar essa história da rúcula, porque eu achei... Porque normalmente quando você come a pizza de rúcula, eles põem depois, né? Aham, é. Então, na verdade... É como que eu vou assar ele fechado, né? E ele não fica... Ele deve ficar gostoso também com o gosto da rúcula. Fica uma delícia. Eu prefiro a rúcula do que a escarola, Arthur. É, uma delícia. Eu acho o sabor da rúcula muito mais gostoso. Apesar que eu sou fã da escarola, né? Você gosta, é? Nossa, muito. A pizza de escarola com bacon? Muito. Com bacon ou com alite. Nossa, com alite também? É. Junto com bacon, mas não mistura o gosto? Não, só com alite. Ah, tá. Escarola com alite, mussarela ou requeijão. Escarola com bacon. Eu gosto mais da pizza com mussarela também, quando você faz com mussarela. Ao invés do requeijão, né? Você viu que tá bem servido. Pode botar uns matinhos aí que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Não se preocupe, que mesmo pro forno vai ficar bom. Tá babando aí, né, dona Ana? Dona Ana, que a chegada não amassa, tá aí. A Ana daqui a pouco vai dar as dicas pra gente desse final de semana prolongado. Agora é a dobra. Não tem segredo nenhum. Vai tirando o plástico à medida que vai virando, é isso? É, como se fosse o sushi, né? A mesma coisa do sushi, ó. O sushi a gente faz isso também. Agora, eu vi que, por exemplo, deu uma quebradinha no começo. Não tem problema, você pode reabrir, não tem problema nenhum. Ah, isso que eu queria saber. Tá. Não, não tem. É só o final que tem que ficar mais redondinho, é mais por aparência mesmo do prato final, né? Tá. Olha que legal isso, gente. Eu não sabia que podia ser. Mas, escutam, Arthur, normalmente o rondelle é feito como? Não é feito com a massa do pastel? Não, com massa de macarrão. Com a massa de macarrão. Com a massa de macarrão. Que também é bem fácil a receita. Que é 100 gramas de farinha. Da farinha. Mas é que daí você vai, a massa aí você já compra pronto, já era. Dá bastante trabalho de fazer ela. É que no restaurante você já tem uma quantidade grande, né? Tudo daí é outro esquema, né? Compensa mais, até sai mais barato, né? Eu corto ela aqui. O que é legal aqui, ó? Vamos lá. Vou fazer o corte de novo aqui, ó. Porque eu vou cortar o plástico. Tá. Cortei o plástico dela, né? Ah. Então aqui, pronto. Vai sobrar. O que eu faço agora? Eu enrolo ao contrário pra guardar ela com o plástico, ó. Ah, então não. Se você vai congelar ou deixar na geladeira, você guarda com o plástico. E aí você pode usar daqui. Você sabe que vai vir alguém daqui um dia ou dois. Você pode fazer já deixando o plástico e na hora você só faz o corte. Olha que legal isso, gente. Eu amei, viu? Prático, né? Muito legal. Agora eu quero ver pra cortar. Agora pra cortar você tira o plástico. E é bom que você vai firmando. Toda vez que você mexe, você vai firmando, né, Arthur? Eu vou firmando ela pra ela poder segurar o corte também, né? Você entendeu o passo a passo? Você perdeu alguma coisa? Tá ligando a TV agora? Amanhã, ao meio-dia, tem a reprise do De Bem Com a Vida. Eu tô recebendo o Arthur Salano aqui hoje. Ele é o proprietário dos restaurantes celeiro da Fazenda. E o Arthur tá fazendo pra gente hoje uma receita super fácil mesmo, pra você não perder muito tempo na cozinha, nesse feriado prolongado. Que é o rondele, mas com massa de pastel. Você já compra a massa pronta, faz o recheio que você quiser. Ele trouxe várias opções. É como o Arthur explicou pra gente. O que você tem na geladeira, já vira um recheio. Vê a combinação certinha e faça. Se você for guardar, deixa enroladinho no plástico de novo. Se não, nós vamos cortar já pra você ver. Qual que é a medida mais ou menos padrão, Arthur? Dois dedos. Dois dedos? É o que eu falo. Sempre é gosto as coisas, né? Eu gosto muito da cozinha salgada por isso. Porque cada um tem uma mão. Cada um é uma arte, né? Mas no restaurante, qual que é a mais ou menos? Tem um jeito que a gente vê que é mais ou menos igual. É onde é uns três, quatro centímetros. Mais ou menos, tá? É, mais ou menos da altura que ficou ali, aquele. Então aqui, ó. Uma faca boa faz toda a diferença, né, Arthur? Também, né? Esse primeiro sempre ele fica mais mole, né? Normal. Porque ela é o que tem menos recheio, né, Arthur? Por causa do finalzinho, né? Mesmo assim, ele ficou paradinho em pé, ó. A habilidade é tudo nessa vida. Olha que beleza. Tudo certinho, ó. E aqui é o... Olha como ele fica. Que legal. Não desmantela mesmo. Olha que bonitinho. Não. Quanto mais você firmar, né? Naquela hora do plástico, quanto mais você fizer o movimento de apertar, mais ele segura. Arthur, isso deve ficar gostoso também no Natal, né? Com ricota, uva passa, né? Feito de peru, né? Nossa, deve ficar bom que mais. Com peru, aquele peru que sobra da véspera. É, que a gente não aguenta mais ver. De Natal, fazer um rondele. Sobra no Natal, sobra no Réveillon. Olha que legal. Exatamente. E aí, aquele molho, é o molho que você trouxe pronto? Você pode comprar molho pronto? Pode, pode comprar molho pronto. Esse aqui a gente fez, eu fiz no restaurante, reduzi ele. Então, eu ponho ele na... Você forra com o molho? É. Tá. Na forma. Também não precisa nem pôr azeite nem nada, porque não gruda, né, Arthur? Não, não precisa, não. Ele vai ficar como base, né? Ah, eu amei essa receita. Fácil pra fazer, hein, gente? Vamos combinar aqui, olha. Você falou que era de preguiçoso, tá vendo? Receita de preguiçoso total. É pra quem chega de praia mesmo, não é? Receita que a gente não entende. Coisa rápida. A pessoa que não entende de cozinha, acha que não pode fazer nada mais requintado se não perder muito tempo, Arthur. Aham. É receita de preguiçoso, mas o que é rapidinho você faz. Pronto. Quanto tempo? Pode colocar o alho em cima. Eu gosto muito, vou colocar dois pra você ver. Do parmesão. Do parmesão, que dá um toque a mais, né? Aí espera ele gratinar. Daí ele fica firme mesmo, né, Arthur? Fica, fica ali, ó. Do jeito que ficou ali, fica firme. Dá tempo de eu fazer a Ana lá? Dá, dá tempo. Eu vou colocar no forno agora, na hora que tiver o seu vídeo. Então tá, o Arthur já vai colocar no forno, pra gente mostrar pra você como é rapidinho. O Arthur até já utilizou as outras massas, ó, pra você ver que dá pra fazer vários, com vários recheios. Como ele tinha falado pra gente, tá aqui. Mas ele colocou pra assar aquele que nós tínhamos te mostrado. Mas rende bastante, isso que é importante, né, Arthur? Já tá pronto, Arthur? Já, já tá pronto. Olha, deixa eu te falar enquanto ele retira ali pra mim. O Arthur tem dois restaurantes muito legais, que é o Celeiro da Fazenda, lá na Avenida Luiz Dumont Vilares, número 651, em Santana. O telefone pra você fazer a tua reserva, 29506090. E tem também o Celeiro da Fazenda, na João Ramalho, que é em Perdizes. 3562-2006, lá no site, tem muito legal o site, que tem pratos super diferenciados, você vai conhecer o menu ali, que é celeirodafazenda.com.br, e tá no mesmo jeito, Celeiro da Fazenda, no Instagram. Olha que bonito que ficou. Ai, eu acho que o parmesão é tudo de bom, né? Dá um... Você sabe o que eu gostei mais? Porque normalmente, Arthur, quando a gente pede o rondelho, o povo mergulha tanto no molho, que ele não fica assim com essa coisa da crocância em cima. É, então eu gosto bastante, porque como é a massa de pastel, ela fica diferente da massa de macarrão mesmo, né? Ela dá uma crocância mesmo, se você deixar. Então, olha, não é que a gente deixou queimar, não, tá? É que é de propósito. Olha, vou te mostrar aqui na câmera do Rafa, é de propósito mesmo. Olha só. Tá vendo que ele fica com a casquinha em cima? Que é crocante mesmo. Mas a hora que você abre, é, dá pra ouvir o creque-creque, a hora que você abre, olha só. Tô fazendo essa hora que é pra não queimar a boca, né? Arthur, obrigada de novo por você ter ajudado a gente hoje. Vou experimentar essa delícia quentinha ainda, de dar água na boca. Olha que bonito que tá. Olha, Vaio, que bonito.